Estou aqui na Clínica Barbosa com a doutora Jane e hoje nós vamos falar de um assunto que acomete muitas pessoas, que é o zumbido. Não é aquele zumbido de quem fica muito tempo no barulho, não. É um zumbido constante, né doutora? Tem solução. Isso. E uma das principais causas do zumbido pode ser a perda auditiva. Você sabia que 24% da população brasileira tem zumbido? E não procura ajuda, às vezes, porque acha normal. É, e desses 24%, 54% são adolescentes. Então a gente vê aí que a exposição ao som alto, fone de ouvido, pode ocasionar perda auditiva. Até alimentação você estava me falando. Sim, alimentação também com excesso de açúcares, gorduras, cafeína, tudo isso pode desenvolver o zumbido. Nossa, e aí? E o estresse, né? Não, o estresse eu já estou dentro. E a gente tem tratamento. Zumbido tem tratamento sim. Então se você tem zumbido, né, está te perturbando aí, está atrapalhando o seu sono, né, o seu dia a dia. É difícil, muito irritante. Vem fazer um teste, uma avaliação com a gente que dá para corrigir sim. Tá, é muito importante procurar tratamento sempre. Gente, nunca acha que é normal, tá? Marca uma avaliação aqui na Clínica Barbosa, vem fazer uma audiometria, vê como é que está essa audição aí para tratar. Passa o endereço para a gente, doutora. Aqui é Rua Fortunato Faraone 695, em Americana, em Santa Bárbara do Oeste, Rua Graça Martins 534. Ó, é importante lembrar sempre, tá? Procure cuidar da sua audição, vem ouvir muito bem aqui com a Clínica Barbosa. E aí E aí E aí E aí